Estou aqui com minha coleção de moedas Essas moedas aqui, elas são todas estrangeiras 15 moedas estrangeiras Vocês estão vendo aí Alguns, de alguns países que a gente conhece E tem esse outro grupo aqui Lote de moedas aqui São bem brasileiras Mil réis Dez cruzado Tentos réis Mil réis Cem réis 1927 Tenho aqui a moeda bem antiga Do tempo dos escravos Que participou da escravidão Aqui, esse aqui é um patacá de cobre Ela é um patacá de cobre Usada do carimbado do tempo de Dão Pedro Está aqui o carimbo de Dão Pedro no meio dela E tenho aqui também Dois mil réis de prata 20 gramas de prata Do ano 1911 Tem aqui outra de Dão Pedro, bem antiga Tão antiga nem dá para ver a face dele Aqui Tem 100 réis de prata também Mil réis Quer dizer 200 réis 100 réis aqui É de prata não É 200 réis Tem aqui uma moeda Uma moeda muito interessante Que eu achei Ela é de alumínio É um cruzeiro de 1957 De alumínio puro Aí ela E tem moeda de um cruzeiro De bronze e alumínio E as de bronze Tem moeda de bronze Tem moeda de cobre Tem moeda Aço Nike Tem essa moeda aqui Que ela é bem interessante Tem moeda comemorativa Tem 10 centavos De 1954 Muito bonita Tem também Um centavo Bonito, lindo Bem miudinha Ela É de 1986 Um centavo Um centavo Tem 10 centavos De 1986 50 centavos De 1957 87 quer dizer 500 cruzeiro De 1986 Tem uns E ali dentro Tem um outro Logo guardado De muitas moedas Tem de 8 mil moedas Aqui é Moeda de uns centavos De 54 1984 De 5 centavos A moeda falda De 25 centavos Valeu galera Deu um joinha aí Valeu E aí E aí E aí Obrigado.